Você lembra daquele dia que a gente fez a caça aos ovos? Sim, lembro. É, deixa eu ver aqui que chegou uma notificação no meu celular. Ok. Vavá, você não sabe o que aconteceu. É, tá inaugurando agora um novo restaurante. E ele é perto daqui de casa. Sério? Sério, vamos lá? Ah, vamos, vamos ter que se trocar, né? Que a gente tá com roupa de casa. Tá, vamos. Vamos desligar a TV primeiro, né? Vamos. Eu vou vestir essa roupa aqui, verde. Amiga. Pode vestir, velho. Tá. Vou vestir essa aqui. Você gostou do meu novo corte de cabelo que eu cortei? Amei. Você gostou do meu penteado? Gostei. Gostei muito dessas suas mexinhas loiras. Que bom, ó. Agora eu vou botar minha roupinha. Vou passar um blush e um perfume. Deixa eu botar aqui. Aqui. Eu vou levar meu cartão também, que é importante levar o cartão. Pegar meu perfume. Prontinho. Amiga, eu vou passar um blush, tá? Tá. Passar aqui o meu blush colorido. Que é isso, amiga? Ah, é o vídeo aqui. Ah, tá. Eu vou passar aqui o perfume que você me deu. Aquele dia, né? Uhum. Vou passar aqui meu creminho de mão. E o meu creminho de cabelo. Pronto. Amiga. Uhum. O que for, amiga? Aí um vídeo de ASMR aqui de nada, né? Peraí, eu vou comprar aqui na internet rapidinho. Botar meu correio. Uma carteira, tá? Peraí. Vai cortar? Comprei. Vai cortar. Comprei. Vou pegar aqui minha carteira. Já. Você vai guardar suas coisas aí, porque tá uma bagunça. Calma aí. Passar meu perfume, passei meu corilho. Corilho? É que eu uso óculos, amiga. Guarda a minha roupa, que tá aqui no canto do quarto do nada, né? Uhum. Meu tablet. Você quer guardar na minha carteira o seu cartão? Não. Tá bom, então. É... Aqui... Vou guardar. Vou guardar, amiga. Amiga, peraí. Eu vou pegar minha carteira. Corte essa parte. Corte essa parte. Aí tira o cartão. Uhum. Tira o cartão. Corte essa parte. Corte essa parte. Vamos voltar em um, dois, três... E peguei minha carteira, amiga. Tá, então vamos lá. Pelo que eu tô vendo, é bem perto daquela... Vila que tem várias lojinhas. Ai, sim. Eu amo lá. Sim, então vamos lá. Tchau, cachorros. Uau, uau. Uau, uau. Ó, a ração de vocês estão ali, viu? Isso. É só vocês meterem a carinha ali. Já vou colocar aqui um pouquinho. Tchau. Chegou. Tô bem, eu acho. Eu acho que aqui é a parte da pizza, mas eu acho que a gente não vai dar pra gente comer aqui. Olá, pessoal. Ai, moça, sai da linha. Já comi, gente. Bom, gente. Bom, vamos lá, né, pro nosso lugar. Oi, moça. Oi, tudo bem? A gente queria saber se tem uma mesa pra dois. Claro que temos. Vamos, me acompanhe. Ok. No momento, só temos essa mesa aqui, ok? Peraí que tem um prato voando aqui, rapidinho. Desculpa, viu, senhora? Tá? Não tem problema. Ok. Onde tem o menu? Bom, o menu nós vamos trazer agora para a senhora, ok? Ok. Ok, moça. Já volto. Amiga. Olá, aqui, senhores. Muito obrigada. Ok, tchau. Amiga, peraí. Fica aqui pro menu, que eu vou botar só meu celular aqui. Se você quiser botar o seu. Tá bom. Só vou colocar isso aqui pro meu celular. Oh, amiga. Temos vários pratos. Mas eu acho... Eu acho que eu vou querer esse aqui, que é tofu ao molho salse. Interessante. Eu acho que eu quero o macarrãozinho normal, sabe? E eu acho... Eu acho que tem com vários molhos, você vai querer com molho de carne, molho de tomate. Acho que o de tomate, o tradicional. Hum. Tá bom, então eu vou pedir, tá? Ok. Pede também um suquinho pra gente. Tá. Um suquinho de... Caju? Caju. Pode ser. Tá, eu vou chamar aqui. Garçom! Vixe, alguém tá me chamando. Eu tenho que ir rápido. Olá, o que eu posso ajudar? A gente quer pedir esse aqui, a nossa comida. Eu quero pedir esse tofu ao molho salse. Certo. Certo. E a senhora tá ali? Ah, já eu quero o macarrão com molho de tomate. E também pode ser uma garrafinha de caju. Ok, ó. No momento, não temos garrafinha de caju. Eu faço jarra de caju. Vocês querem? Pode ser. Ok. Quantos copos? Dois. Certo. Vou falar para a chefe. Tchau. Ai, amiga. Se lembra daquele dia? Lembro. Um. Dois. Três. Vamos lá. Ai, ai. Chefe, chefe. Vamos lá? Temos alguns pedidos. Posso falar? Pode. É tofu ao molho de salse. É macarrão ao molho de tomate. E uma jarra de suco de caju. Por favor. É... E dois copos, né? Para duas pessoas. Ok. Vou preparar. Pode ir para o seu lugar lá, tá? Ok. Vou preparar aqui. Você me ajuda? Quero ajuda, chefe. Sim. Ok. Pegue lá para mim o tofu e o salse. Posso. Deixa eu deixar. Tofu. Cadê? Tofu. Tofu. Aqui. Tofu. Aqui. Tofu. 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 Fechar a geladeira, né? Para não gastar a energia. Aqui, chefe. Muito obrigada. De nada. Agora, nós colocamos aqui. O molho e o salse. Pede a panela para mim. Pode deixar. Aqui, chefe. Ok. Muito obrigada. Agora, colocamos aqui e esquentamos. Deixamos aqui. Agora, nós vamos patear o tofu. Cortamos aqui, cortamos aqui. Pronto. Aí, nós jogamos ele na panela e jogamos com o salse. Pronto. Agora, é só esperar e fazer o efeito. Deixar aqui no pílpio. Guarde a faca. Depois, você lava para mim? Com certeza. Eu vou lavar agora. Tá bom. Você lava enquanto vai ficando pronto. Pronto. É rapidinho. É um truque de puxar. Ok. Acho que já ficou pronto. Só faltou um pouquinho aqui de azeite para ficar bom. Aqui. Aqui. Tá bom de azeite. Não bote muito. Vê se eles reclamam. Aham. E ficou pronto. Parece que está muito bom. Pegar um papo. Jarela, o chefe. Oi, chefe. Não fale alto o meu nome. Ok. Pode levar aqui o pedido. O primeiro pedido está pronto. Ponto. Pronto. Está pronto. Ou você quer levar tudo de uma vez só? Não, eu vou levar tudo de uma vez. Pera e leve o carrinho. Ah, muito obrigado. Vou ver também se alguém quer o menu, né? Exatamente. Licença. Vou lavar agora. Isso, vai lá. Licença. Senhoritas. Olá. Chegou um pedido. Foi tofu ao molho de salsa. É meu. Ok. Aqui, minha senhora. Por favor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Vai demorar muito o meu pedido? Olha, depende. Mas a chefe já vai fazer. Ok, eu espero. Tchau. Tchau. Quer que eu guarde o menu? Quero. Tchau. Aqui, chefe. Eu vou deixar pronto para o próximo pedido, ok? Ok. Enquanto isso. Está muito bom. O molho de salsa, sabe? Ele tem um gostinho de azeite. E o tofu está com um gosto muito bom. Que bom, né, amigo? Eu acho que o seu não vai demorar muito, não. Também acho. Enquanto eu vou assistindo aqui, você vai esperando o seu pedido, tá? Ok. Vamos aqui. No caso, temos um... Mexer no celular também. Eu vou me conversar também, ó. Só lembrar que, ó... Menina sem vergonha na escola. Meu, mãe, ela fez assim, ó. Deu um soco na cara da menina. Só porque ela comeu a pizza da outra. Ei, sabe um negócio que todo mundo tem que fazer? O quê? Todo mundo tem que assistir o canal de uma pessoa chamada CCO. Tem que deixar o like lá. Se inscrever. Ativar o sininho das notificações. Comentar muito. E tem que fazer isso, viu? Ok, eu já fiz isso. Agora eu só estou terminando de dar like em todos os vídeos. Isso mesmo. Tem que dar like mesmo. Chefe, chefe. Temos que adiantar o pedido antes que ela se zangue, hein? Ok. Eu só vou fazer. Ok, vamos esperar. Eu mesmo vou pegar agora. Porque eu amo fazer essa receita e fazer tudo direitinho. E eu não faço direito, não? Não. Vou fazer... Vou passar aqui uma água na panela, né? Porque estava sujo. Aí eu vou coisar aqui. Colocar aqui. Vou raspar um pouquinho o tomate. Ele ficar bem raladinho para poder colocar. Colocar aqui. Colocar o macarrão. E é só mexer. Ah, vou mexer aqui, mexer aqui. Já que daqui a pouco vai ficar bom. Ah, esquecido um pouquinho de sal. Um molho de tomate. Aqui vai ficar bem bonito. E aí aqui a gente coloca o azeite. Vai mexendo, mexendo. Mexendo. Acho que já está pronto. Acho que já está pronto. Vou colocar aqui no prato. Deixar aqui na pia. Aham. Deixa eu colocar aqui na pia. Pronto. Aqui eu vou colocar isso daqui na pia. Deixar aqui. Júbis Creuvaldo. Não é Júbis Creuvaldo. Meu Deus. Está vendo o aparelho toda a gravação. Mas não é. O que? Porque tu fica aí mexendo. Ah, era para tu falar. Mas não é Júbis Creuvaldo. Então, como? Eu só sei que não é. É alguma coisa. É Kraut. É Kraut. É Kraut. Júbis Creuvaldo. Não, é Creudo. É Creudo. Olha a gravação. Vai lá. Mas vai fechando o Toca Life. Mas não é Júbis Creuvaldo. Chefe, chefe. Olá. Então, deixa ele me ajudar. Está muito pesado. Então, vou ficar de olho em vocês dois, viu? Ok. Vem. Ok. Meu Deus do céu. Você está escondendo o banheiro, seu louco. Tiro. Ah, era para esconder, mas o que? Vamos comigo lá, vamos mesmo. Vai. Eu sabia. Vocês dois estão demitidos. Nunca mais tinham os pés aqui. Não. Foi ele. Sim. Sim. Foi ele. Corre, corre. Estão demitidos. Meu Deus. Estão demitidos. Saiam. Nunca pedem o pênis e estalem esse pimento. Tchau, Lombo. Estabelo imitou. Tá. Ah, Chipim. Fique quieto. Nunca mais dizem o pênis e estalem esse pênis e estalem esse pênis e estalem esse pênis. Senhora, me desculpa. Eles fizeram uma babagem e comeram a sua comida. Ok. Não tem problema, mas... Eu vou comer, pelo amor de Deus. Que absurdo, hein? Hum, hum. Digo nadinha. Eu vou contratar novos assistentes de confiança. E aí vocês vêm aqui mais vezes. Eu vou fazer a sua comida correta. Nananananana. 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 Boitada. Enquanto isso... Amiga, meu Deus do céu. Acho que eu não quero voltar mais aqui, não. Ah, mas amiga, isso foi... É porque eu tava inaugurando o restaurante, né? Isso sempre acontece. Então, eu acho que ela vai contratar novos funcionários de confiança. Aí a gente pode vir aqui mais vezes. Se na próxima vez acontecer a mesma coisa, a gente não vem mais aqui mesmo. Ok. Vamos dar sugestões no site? Vamos. Eu já vou comentar aqui. Eu também. Enquanto isso... Nananananana. 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 Aqui o primeiro prato. Agora aqui o segundo prato. Açúcar Nas mangas Vai dar o bolinho lindo Pronto Vou levar aqui Colocar o suco E um copinho Pra vocês poderem tomar açúcar Agora eu vim pegar correndo Peraí, não consigo pegar Pronto, senhora Aqui Aqui o seu macarão Hum, que bom Aí aqui O seu bolinho Aí aqui o seu Que bom, quero comer Você tem que pedir Se você quiser comer Você vira aqui a senhora Hum, que bom Se vocês quiserem vir mais vezes Não vai acontecer isso não Eu prometo Ok, a gente entende A inauguração do restaurante, né A gente entende Ok Vou lá lavar Aqui Deixar aqui Enquanto isso Hum, pelo menos tá bom É O meu também tava muito bom Como eu te falei Ah, do seu suco Hum, que suco delicioso Tá super docinho Vamos pagar a conta Vamos pagar a conta Eu acho que a conta É lá no balcão Vamos Vamos Olá, moça Olá Aqui que paga a conta Sim, é aqui mesmo Ok Vamos pagar Então É A nossa mesa A nossa mesa é aquela lá do sofá Ok 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 Bom Aqui O que eu estou vendo Deu 50 reais pra cada Certo Vou pagar aqui Aqui a notinha de vocês Muito grande essa notinha É porque eu acrescentei As comidas Que tinha errado Mas foi 50 reais pra cada Ok Ok Vou pagar aqui Passou? Passou sim Agora eu vou pagar Passou? Passou sim Muito obrigada por terem vindo Pode ficar com a notinha, viu? Obrigada É Venha mais vezes Desculpa pela imprevista, ok? A culpa não foi de vocês Foi desses babacas aí Tchau 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 Tchau